Um dia ele estava procurando na internet programas a respeito de história, de lugares, e aí ele descobriu o programa Evidências. E aí ele me mostrou o primeiro episódio, a gente gostou bastante, e eu continuei assistindo todos os outros episódios que tinha do programa. Eu acho que inicialmente foi o contexto histórico que nos chamou a atenção, e foi a forma que a gente começou a estudar, a aprender e querer saber cada vez mais a respeito da Bíblia. Nós tínhamos um conhecimento muito pequeno da Bíblia, a gente tinha uma ideia muito genérica de algumas histórias, mas acho que nem um terço ou muito menos, nem 10% do que a Bíblia tem, então era muito superficial a nossa informação. E aí através desses programas é que a gente foi querendo cada vez saber mais, né? Queria estudar e aprender cada vez mais, e assim assistir outro programa, e outro programa, e cada vez mais. Quando a gente não consegue acompanhar aquele programa naquele determinado horário, a gente consegue buscar na internet aquele programa num horário que a gente consiga assistir. Então acho que foi conjunto assim. Depois veio a rádio também, eu botei o aplicativo no celular, então sempre que eu posso a gente tá ouvido, no carro a estação também já tá salva. Então a gente procurou acrescentar todos os meios de comunicação que nos acrescem, né? Esse conhecimento. Começamos os estudos bíblicos, eu e minha filha mais velha, e meu esposo, ele ficava ao redor, mas ele não participava do estudo bíblico, né? Então a gente orava, aprendeu capítulo a capítulo, né? Da história de Jesus, então isso veio acrescendo. E ele sempre ao redor, nunca diretamente com a gente, né? Era mais eu e minha filha mais velha mesmo, as duas ali, estudando semana a semana. E aos poucos eu vi que isso foi modificando o coração dele, assim. Ele foi aos poucos se interessando mais, assistindo mais, né? Os programas, sobre os assuntos, buscando na internet as dúvidas que ele tinha, né? E acho que isso veio crescendo dentro da gente, né? Essa vontade de querer saber mais sobre Deus, sobre a história de Jesus. E eu acho que isso é o que nos traz, assim, a benção, né? A gente estuda, a gente aprendeu a orar em família, fazer, né? A oração, e acho que essa vontade nossa familiar foi crescendo aqui dentro, né? Começou comigo, a filha mais velha, e aí por último tocou o coraçãozinho do papai. Então acho que foi uma benção, né? Eu acho que a Novo Tempo trouxe pra nós, assim, ela é como... É um alimento espiritual, assim. Eu acredito que é isso, assim, a gente precisa desse contato diário, né? Seja pro rádio, pela televisão, pela internet. Mas a gente precisa desse alimento diário pra nossa fé. É entender como a gente tem que agir perante as dificuldades, porque as dificuldades a gente sempre tem na vida, né? Mas a forma em que a gente se porta é o que faz a diferença. E eu acho que Deus é o que nos conduz a tudo, né? Eu acho que Deus é o que nos conduz a tudo, né?